É! Olá, espectadores! No Jornal The Night, meus amores! O seu jornal preferido está no ar novamente. E vamos de segunda vez. Que é sempre melhor que a primeira. Menos com o pai do meu filho. É que foi bom só a primeira mesmo. E olha lá ainda. Mãe! Vamos às manchetes de hoje. Nossa, gente, são muitas! Animais de estimação, clima, e o quê? As notícias do mundo, e locais também. Chiquérrimos, gente. Tem um monte de outras coisas aí que eu vou falar junto, que vai ficar esquisito se eu falar agora. Então, vamos começar! Bora, garotada! Buenas notíes! Bom, gente, vamos começar, tá? Com uma notícia própria, apurada por mim mesma, tá? Homem tira a máscara pra espirrar na fila do queijo. Do atitude. Gente, é muito sem sentido. Na hora que eu vi, fiquei puta que ele fez isso. É que eu imagino que ele ficou noiado. Na hora que ele pensou que todo mundo... Ai, vão pensar que eu tô doente. E tirou a máscara, tá? Eu pensei isso agora. Que na hora, meu Deus, eu humilhei muito ele. E o filhinho dele, horroroso também. Gente, no programa passado, eu dei uma previsão do tempo que fez tanto sucesso e eu quero repetir, tá? Então, você diga pra mim, aqui nos comentários, qual que é a sua cidade que eu prometo falar dela tá na meteorologia nos próximos programas, tá? Tá bom, já. Tá, mãe, a notícia agora. Que notícia? A da seca em Brasília esse ano. Que 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 tem? Chegou a 12% de umidade por lá. Ouviram? Tá dada a notícia. Agora, gente, se preparem pro BAC. Notícia triste aqui no Jornal da Naide. Toda vez que eu saio de casa, eu vejo esse cartaz. Aqui, de procura seu gato Jeremias. Ó lá. Aqui. Que dó, né, gente? Sabe que o Nelly, ele tinha uma tartaruga? Sabe que hoje já deve ser um jabuti? Que sumiu! Sei que o Nelly ficou muito chateado na época. Chorava, ficou sem comer, fez um drama. Não, não, mãe. Não era isso. Fez drama, sim! Tá, mas o negócio é que a mãe do bicho tá oferecendo 5 mil reais de recompensa. Mas, gente, tem que ver se o seu bicho não foi sequestrado, né? Com esse valor. Bom, vamos agora falar de esportes. Ai, gente, eu não entendo muito disso. Desculpem, tá? Tem vôlei, né? Não sei se você conta. Bom, gente, agora vamos pra uma parte estonteante que eu amo. Que é o momento de falar com vocês, meus amores. A gente recebeu muitas perguntinhas, comentários, tá? Muita gente querendo permuta. Também é uma loucura. Isso, pera aí. Vamos olhar as perguntinhas aqui, ó. Vamos ver... Olha lá. Aqui, primeira. Lucy, você é a nossa Hebe Curitibana. Participaria da Fazenda? Um beijo pra você. Arroba natalia.cruz Bom, sabe que eu fui até sondada pra participar? Mas eu morro de medo de pernilongo. E de avestruz, também. Morro de medo. Eu iria de férias com esse. Ah, eu iria. Sabe? Bem louca. Próxima, vamos ver. Olha essa aqui, ó. Arroba a Bruna Louise. Lucy, você é chiquérrima. Obrigada, sim. Bem-vinda ao Comedy Central. Tintinho, meu amor. Sabe o que é quando eu fiz isso aqui tudo? Eu tava imaginando o Globo News. Né, mas exigia um diploma lá. Que merda. Tá, então, mãe, tem que acabar agora. Ai, já? Ai, que peninha. Bom, gente. Que ruim que acabou. Mas que delícia que foi estar aqui com vocês hoje. Meu Deus do céu. Então me mandem perguntas, tá? Músicas, vídeos sensuais, se quiserem. Então deu, né, mãe? Ai, credo. Tô brincando. Um beijo pra vocês, tá, gente? Nós vemos semana que vem. Eu sou a querida e humilde Lucy. E esse foi o Jornal da Naive. Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.